Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, canal na cidade, na estrada e no campo hoje mais uma vez estamos na cidade pessoal e como sempre mostrando mais uma cidade aqui do estado de Goiás, hoje eu estou passando aqui numa pequena cidade por nome de São Patrício aqui no estado de Goiás, cidade fundada em 15 de agosto de 1996, então a cidade está com 25 anos, uma cidadezinha nova né pessoal, ainda no começo ainda, localizada a 166 km da capital Goiânia, ela está a 166 km de Goiânia, vamos entrar aqui dentro pessoal, vamos mostrar um pouquinho dessa pequena cidade aqui do estado de Goiás pessoal, mais uma né, só lembrando que nós estamos aí mostrando todas as cidades do estado de Goiás pessoal, não ficará nenhuma de fora, para você que ainda não é inscrito né, inscreva aqui no canal pessoal e fica por dentro aí de todos os vídeos que eu estarei postando aqui no canal, você pode estar conhecendo aqui todas as cidades aqui desse estadão maravilhoso, estado de Goiás, clica naquele botãozinho vermelho do seu lado direito de inscrever né, inscreva, fique por dentro aqui de todos os vídeos que eu estarei postando aqui no canal, beleza pessoal, então vamos lá para o vídeo, vamos conhecer mais essa cidade, nós estamos girando pessoal, esse estadão de Goiás aqui de ponta a ponta, estamos aí indo em todas as cidades né, estamos mostrando aí da menor até a maior pessoal, estamos mostrando toda a cidade aqui desse estado maravilhoso, estado de Goiás, aqui a pracinha da cidade aqui ó, a matriz né, está em reforma, a cidadezinha bem calma, tranquila, estão reformando a pracinha aqui né, e aí pessoal lugarzinho calmo, só lembrando pessoal, que a cidadezinha aqui, ela foi fundada por migrantes né, do estado de Minas Gerais, vieram famílias nas décadas de 30 e de 45 né, de 1930 a 1945, vieram algumas famílias provenientes do estado de Minas Gerais, e se alojaram aqui nessa região aqui, no Vale do São Patrício né, e estabeleceram família né, e formaram essa cidade, só lembrando que durante 10 anos pessoal, foi praticamente uma família só que morou aqui né, é, o homem e a mulher, seus filhos noras né, gerros, depois com o passar do tempo, que vieram mais pessoas né, das famílias, amigos, que foram aumentando mais a cidade, a pequena igrejinha aqui está em reforma, uma pequena cidadezinha, calma, tranquila, como muitas né, interiorana, aqui do estado de Goiás, e é isso aí pessoal, estão arrumando a praça aqui né, bonitinha a cidade. Música 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 Pessoal pensa no calorzão viu, pensa tanto que está quente, Música Tava chovendo esses dias, agora deu uma meia paradinha né, não está chovendo esses dias, e o calor está forte, está tremendo viu, agora estou em volta mais ou menos de uma hora da tarde, pensa tanto que está calor, meu amigo, você não está entendendo tanto que está quente viu, Música 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 Olha o tanto que essa descidinha aqui é forte, pessoal Descidinha meia braba Vamos passar ali do lado esquerdo Ali, né Encontra-se a prefeitura Da cidade A pequena cidadezinha Vamos passar na porta lá, né Vamos conhecer essa prefeitura Aqui um CRAS, né Centro de Referência de Assistência Social Essa aqui é a prefeitura Da cidade, pessoal Olha pra vocês verem Tem que deixar Registrado, né Aí, ó Prefeitura Municipal de São Patrício E é isso aí, pessoal Com essa imagem mesmo Contra o sol, né Mais uma imagem bonita Com esse céu nubrado no fundo Nós vamos encerrando o vídeo de hoje, pessoal Esse vídeo aqui da pequena cidade Por nome de São Patrício Mais uma cidade aqui do interior Do estado de Goiás, pessoal Pra você que ficou comigo até o final, né Meu muito obrigado, pessoal Tchau, tchau E até o próximo vídeo, pessoal Beleza? Só lembrando que nós estamos rodando esse estadão de Goiás De ponta a ponta, pessoal Fique ligadinho aqui, né Fique ligadinho em cada vídeo que eu estarei postando aqui no canal, pessoal Beleza? Então é isso aí, pessoal Tchau, tchau E até o próximo vídeo, pessoal